Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, salve, salve, alegria, salve, salve, todas as coisas boas da vida, tudo bem contigo, tudo bem comigo, olha eu aqui de novo, vocês pediram, voltei! Começa a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Moçada, moçada, tudo bem? Tudo bem por aí? Como é que está o batido da lata? Vai que vai, né? É, estamos de volta aqui pessoal, com o Vida Imigrante, já novamente na segunda fase aqui pelas estradas da Europa, contando sempre com o apoio de vocês, com as considerações, com o bom senso, pessoas de bem, pessoas que sabem fazer comentários, pessoas que sabem dialogar, pessoas que gostam da estrada, pessoas que aceitam pontos de vista diferentes, sem perder a estribeira, seja sempre bem-vindo aqui, seja sempre bem-vindo. Começando, esta é a minha primeira viagem, nesta nova empresa em que me encontro. Vou apresentar a empresa para vocês em breve, assim que eu for apresentar a vocês o Frankin. É, você conhece o Frankin? É, o Frankinstein, vocês irão conhecê-lo. Para quem ainda não, não, se você quiser conhecê-lo antecipadamente, acesse aí a comunidade aí do canal, só clicar logo acima aí, entra bem dentro aí do Vida Imigrante, do canal vai estar lá em cima, comunidade. Muita gente não conhece essa comunidade, essa comunidade é do YouTube, é como se fosse um YouTube, um Facebook, só que do YouTube. Então, lá todos os vídeos que vão ser lançados, todas as informações que eu tenho para dar, que não dá para fazer o vídeo, eu posto lá primeiro. Então, tem bastante gente lá acompanhando, o pessoal que está lá já conheceu o Frankin. Acesse aí, no canal, dentro do canal do Vida Imigrante, você acessa comunidade, procura por comunidade, aí na barra de cima, clica lá na comunidade e comece lá a pesquisar, faz lá seus comentários. Se você tem um canal também, no seu canal deve ter, não sei, deve ter essa comunidade. É bem bacana. Então, eu vou apresentar para vocês a empresa no próximo vídeo. Vou apresentar o Frankin. Para vocês já irem se entrosando. Essa empresa que eu estou trabalhando é uma empresa que atua no mercado espanhol de transporte de cargas. E, acredite ou não, o dono da empresa é brasileiro. É, meu amigo, muito gente boa. Ainda não posso, tanto eu como ele, não podemos nos julgar logo de início, porque nos conhecemos agora, né? Mas parece ser uma pessoa muito gente fina. A família toda, o pessoal muito simples, o filho, o André, o Sr. João, muito gente fina. Antes de eu vir para cá, olha só como que são as coisas. se não vale a pena você ser honesto com as pessoas e atuar de forma correta, né? Nunca tinha ouvido falar na empresa dele. É uma empresa familiar, é uma empresa pequena. Inclusive, o irmão dele trabalha também na empresa, é motorista aqui na empresa. Então, antes de eu vir para cá, da mesma forma, é uma dica que eu dou aí para os amigos do trecho, da mesma forma que uma empresa, aí no Brasil principalmente, eles fazem muito isso, né? De pesquisar sobre o candidato, a vaga, o motorista que eles vão contratar, querer saber o portfólio do cara, referências. Você também deve fazer isso com relação à empresa. E eu sempre pergunto, eu sempre vou atrás dos amigos, pergunto sobre determinadas empresas. Então, perguntei sobre a empresa. Não vou falar o nome agora, vou falar no próximo vídeo. Acreditem ou não, 100% das pessoas que me responderam, que conheciam a empresa, ou que não conheciam diretamente, mas tinham conhecidos que trabalharam ou trabalham aqui, falaram bem. Falaram bem do Sr. João, do filho. Teve um ainda que me falou, mandou me perguntar se eu sabia onde eles moravam. Eu ainda não sabia, agora eu sei, mas eu não sabia. Aí a pessoa disse, se for o pai e filho que gerencia a empresa e mora na cidade tal, pode ir com os olhos fechados, porque são gente de bem, tem um tratamento totalmente diferenciado de todos os empresários. São bem humanos. E eu senti isso logo de cara. Espero que esse sentimento prevaleça, né? Me identifiquei bem com eles. Desde o início, desde quando eu fui para o Brasil, eu ia para de férias, o Sr. João vem, a gente vem conversando sobre essa possível contratação e deu tudo certo. Já está vindo também outro amigo meu que estava na outra empresa, né? E parece que tem tudo para dar certo. A partir da hora que a gente trabalha de forma honesta, não pensa em passar a perna em ninguém, né? Nem o funcionário, nem o patrão. Ambos trabalham, como o Sr. João mesmo disse, a gente está aqui para lutar juntos, a empresa precisa de dinheiro. Não adianta, não adianta o cara bater o pé que a empresa está visando só grana, porque é, a empresa existe por causa do dinheiro. Se a gente pudesse viver totalmente sem depender do dinheiro, seria uma maravilha, né? mas precisa do dinheiro. A empresa precisa do retorno, né? É diferente aí do que uma determinada classe aí pensa, né? Acho que eles acham que o dinheiro brota, né? Do chão, né? Você não tem que trabalhar, você tem que viver só de fazer reivindicação, de fazer... Deixa para lá, não compensa entrar na área política. A primeira vista, a empresa é boa, me deram uma super máquina para trabalhar, né? Eu apelidei, dei o nome de Frank, uma forma carinhosa de me direcionar a máquina, porque é um caminhão que quando você vê ele, você fala assim, pô, esse é um Frankenstein, mas a marca é pesada, né? A marca é de nome. Não ganha, não ganha do meu... do meu ídolo, né? Que é o Volveiro, mas está em segundo lugar. Então a gente vai nessa luta, levando da melhor forma possível, de forma honesta, sendo transparente, não vale a pena tentar se enganar e enganar, porque Deus é justo, vamos vivendo, né? Vamos fazendo tudo como deve ser. Então vou deixar aí, vou mostrar para vocês aí o trecho em que me encontro. Vamos estar constantemente agora nesse trechinho. É um trechinho muito tranquilo, apesar de essa adessa, nós estamos na adessa. Ela ser perigosa com relação aos refugiados. Então, quando você vai parar na estrada, você tem que ficar muito atento, né? À noite, parar para dormir, quando acorda de manhã, olha lá atrás, se está tudo ok, se ninguém entrou. Eu tive que fazer esse procedimento agora de manhã para evitar dor de cabeça lá em Calé. Nós estamos indo no sentido Reino Unido, vamos passar pelo Eurotúnel em Calé. Vocês já viram aí como é que funciona o esquema de entrada lá no trem. Vamos atravessar o canal da Mancha por baixo pelo túnel, Eurotúnel. e eu acho que vocês vão gostar aí dessa segunda temporada, está mais light, não tem tanto ranger de dentes, como se diz, né? Então, vai conferindo a estrada aí. Bora lá, bora lá, bora lá, porque aqui o bicho pega como todos sabem, a França dá show, né? Em áreas de descanso para o motorista e aqui na Europa não tem igual, pessoal, não tem igual. O pessoal é muito profissional no que faz. e é assim que tem que ser, né? Olha só que área bonita, a gente tem toda a estrutura, né? Para poder trabalhar sossegado. Ali o batente do dia a dia já é tão pesado para o caminhoneiro, as pessoas que maltratam o caminhoneiro não sabem como é a vida de um caminhoneiro pelas estradas. E aí quando você chega, o cara chega para descansar e não tem estrutura, né? Mas faz parte da evolução de cada lugar, né? Então aqui, pessoal, nós já vamos pegar aqui a a 10. Estamos subindo o sentido Reino Unido. Agora, a nossa rota de agora para frente será somente esta rota. Muita gente aí vai falar, mas agora vai ficar cansativo os vídeos, tal, tal, tal. Pessoal, é aquele negócio, né? Cada fase uma forma nova de trabalhar, né? Agora estou nessa fase, estou nessa nova empresa, eu vou divulgar o nome da empresa assim que eu for apresentar para vocês o Frank. então depende de cada empresa. Hoje eu estou nessa empresa aqui, a fase vai ser desse lado de cá, vou mostrar detalhes aqui da região, coisas que muitos outros não mostram porque não tem a possibilidade, né? Trabalho em outras rotas e assim a gente vai vivendo, vai fazendo da melhor forma possível, né? Então, deixa eu só programar aqui a velocidade aqui para a gente conversar mais sossegado. A velocidade aqui da pista fica em torno de 80, 80, tem vezes que cai para 70, 85, então tem que ficar esperto porque tem muitos radares, a 10 tem muitos radares, então não pode não pode brincar. Na outra empresa que eu trabalhei, como trabalhava somente madrugada, era frigorífico, então é uma nova, um jeito diferente de trabalhar perante, em comparação com essa empresa aqui, é, rodava toda noite, né? Então vocês viram aí nos vídeos antigos, tinha noite que eu estava pinocado, que eu estava pinocado, pinoco estava aqui na cabine comigo, e com isso, aqui na França, principalmente nas nacionais, que nós vamos pegar aí para frente, é câmera, cada curva tem uma câmera, tem um radar, e chegaram multas, cara, multas e multas e multas, a empresa totalmente sem noção, porque você está ali, você é um ser humano, então, tem dia que você está bem, tem dia que você não está, e tinha que chegar, e tinha que correr, e tinha que passar dentro de cidade que não podia passar com o caminhão, tinha que passar com o caminhão, era uma confusão, vocês viram, por causa dessas multas, e eles me mandaram todas, me mandaram todas, foram nove multas, tive que pagar todas, a empresa não estava nem aí, sendo que o interesse era deles, eu acho que isso aí é uma falta de consideração para com o motorista, o cara não vai levar a multa por querer, né, e na outra empresa, na Prima Friga, eu trabalhei, também acontecia a mesma coisa, nunca paguei uma multa, isso não é, você não vai falar que a multa eu causei por falta de competência, por falta de atenção, não, não é, não é, porque como roda somente à noite, não tem esse motorista que não leva a multa, você roda só à noite, no frigorífico, não pode parar, tudo bem, é carga de horário, mas a empresa tem lá a sua parcela de culpa na situação, né, tudo bem que eu poderia andar devagar, mas não ia atender as expectativas da empresa, que tinha que chegar no horário, se não chegasse no horário, não descarregava, devolvia a carga, ficaria para o dia seguinte, entendeu, entendeu, então toda essa pressão é feita em cima da cabeça do caminhoneiro, então voltando para cá, então, nas nacionais são cheios de radares, tem radar a cada curva, então você tem que ficar ligado, e a velocidade tem que ser moderada mesmo, não tem jeito, não tem conversa, então quando você entra numa empresa que é mais tranquila, em que o patrão não é avarento, né, graças a Deus parece que agora eu acertei, ainda é cedo para dizer, mas pelos primeiros contatos, pela primeira conversa, deu para perceber que é uma pessoa honesta, é brasileiro, é brasileiro, dono da empresa, depois vou ter a oportunidade de apresentá-lo aqui no canal, já falei com ele do canal, perguntei se posso apresentar o Frank para vocês, inclusive, vai ter muita novidade aqui no canal com relação a oportunidade de emprego aqui na empresa, então fiquem ligados, divulguem aí para todo mundo, que tem um canal aí que dá as dicas de emprego aqui na Europa, certo, para quem está legal, né gente, não adianta você estar aí no Brasil e falar, será que consegue para mim? Não, tem que estar aqui na Europa, tem que estar legalizado, já com documentação na mão, agora Portugal não faz mais a troca das carteiras de habilitação para os brasileiros, então dificultou muito, vai dificultar ainda mais para as empresas que não tem motorista disponíveis, os que tem não querem fazer o internacional, o internacional na verdade dá mais para pessoas como eu que estou aqui sozinho, sem minha família, tem outros amigos meus que estão vindo para cá também, preferiram levar a família de volta ao Brasil, foi o meu caso, foi mais vantajoso, muita gente vai falar, ah, você é maluco, tirar o pessoal daí para voltar para o Brasil, não é bem do jeito que você imagina, não, não é do jeito que você imagina, muitos aí pintam uma figura, mas a figura está pintada errada, certo, o negócio não é do jeito que o pessoal pensa, não é do mar de rosas, tudo bem que tem lá suas qualidades, temos estradas, temos áreas de apoio, temos uma estrutura legal para trabalhar, mas não é só isso, não é só isso, não é só isso que envolve a vida de um ser humano, a vida de um ser humano não pode ser resumida somente em trabalho, está certo? No meu ponto de vista e no ponto de vista de outros amigos meus, é mais vantajoso a família estar no Brasil, além de você acreditem ou não economizar mais, porque o custo de vida aqui não é barato também, tudo bem que não é como o Brasil, que as coisas perderam o controle, mas não é barato, não é barato, para você viver bem aqui na Europa, vamos falar de Portugal e Espanha, para você viver bem em Portugal e Espanha, menos de 1.400 euros com a família você não vive, você vegeta, está certo? Então, fiquem atentos às dicas que eu vou dar aqui para vocês, são muito importantes, eu criei esse canal para poder ajudar, ajudar e não para avacalhar, como se diz, e tem um monte de gente aí que entra fazendo críticas, e eu nem dou muita atenção porque não vale a pena, o canal foi feito para pessoas de bem e para pessoas que sabem conversar, eu exponho aqui as minhas ideias, que não são verdades absolutas, você tem direito de concordar e não concordar, agora, perder o respeito e já começar o comentário falando palavras de baixo calão, palavras que não tem nada a ver com o contexto, aí, meu amiguinho, o sangue aqui ferve, aqui tem dízio na veia, aí ferve, transborda e não tem blá 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 não, aqui o papo é reto, eu não fico fazendo cortesias a quem não merece, porque o canal é meu, eu tenho que tratar bem todo mundo porque é fulano de tal, fulano de tal, não tem nada disso, tem nada disso, eu fiz o canal para poder ajudar, para auxiliar no que for possível, certo? E quem já me segue há anos aí já sabe do meu estilo, não tem muito blá blá blá, não tem fantasias, eu mostro o que é e o que não é, e tem muita gente que não concorda, ah, você fica falando mal do Brasil, eu não falo mal do Brasil, eu falo da realidade e falo, ah, você fala mal da Europa, não falo mal da Europa, eu mostro a realidade, então não tem blá blá blá, não tem chororô, é muita frescura, é muito mimimi, você está falando que ali tem uma árvore horrorosa, toda depenada, toda sem folhas, a árvore já está caindo, para que eu vou falar que tem uma árvore bonita? A árvore é feia, ela está caindo, ela está sem folhas, então tem gente que parece que gosta de viver de fantasias, né? Então pessoal, é o seguinte, olha aí, tudo obras, tudo obras, o pessoal aqui trabalha mesmo nas estradas, não é conversa fiada, estão fazendo viadutos e são coisas gigantescas, coisas monstruosas. Agora são exatamente 7 horas e 31 minutos, aqui estamos subindo no sentido a Calé, onde vamos pegar o Eurotúnel, para atravessar o Canal da Mancha, para quem não conhece o Eurotúnel, eu vou deixar aí logo acima o link, olha o link aparecendo aí, logo acima, tem o vídeo onde eu mostro, eu coloquei o caminhão em cima do trem, deixei a câmera dentro do caminhão, filmando durante todo o tempo, então tem um determinado trecho no vídeo que fica tudo escuro, eu pensei que dava para ver alguma coisa, mas não dá, então filmou toda a parte escura, eu deixei, você só vê as rajadas das lâmpadas que passam dentro do túnel, mas 99,9% do trecho é todo escuro, então quem quiser conhecer o Eurotúnel, acessa aí esse vídeo que está logo acima. nós estamos subindo sentido Calé, estamos na A10, que é uma autopista, vamos sair da A10 e vamos passar por um trecho de Nacionais, vamos pegar a N10, logo depois de Tours, vamos passar por Tours, e logo em seguida vamos sair em sentido Saunay, Bendoni, Chateaudeau, Luce, lá em Luce a gente já pega a Nacional 154, aí vamos até Vernolet, Evrux, Louvier e Rouen, em Rouen a gente pega a 28, ali próximo ali a Abbeville, acho que é Abbeville mesmo que fala e em seguida pegamos a A16 que vai dar a voltagem novamente para a autopista A16 até Calé onde vamos pegar o Eurotúnel para a Inglaterra então já fique ligado fique antenado aí porque tem muita coisa legal vindo aí pela frente depois vocês me digam o que estão achando do som se está ok o som aí faço comentário abaixo essa região aqui eu saí de Irun na Espanha e passando por Bordeaux vocês já viram vídeos aí que eu fiz em Bordeaux muita gente fala Bordeaux mas a pronúncia certa é Bordeaux vinho Bordeaux agora estamos trabalhando com cider no Brasil fala cider aqui eles falam lona aqui não em Portugal eles falam lona no Brasil é cider só que o cider no Brasil você não trabalha tanto como aqui na Europa aqui na Europa o cider dá um pouquinho mais de trabalho muita gente fala que o cider no Brasil dá trabalho tem que puxar lona aqui não é só puxar lona você tem que puxar lona você tem que puxar teto dependendo da carga que você vai carregar por exemplo essa carreta que eu estou com ela é bobineira carrega bobinas de aço para empresas automobilísticas e carrega muito ela é própria ela tem o assoalho dela ela tem um vão a bobina vai ali acomodada naquele vão passa a cinta depois vou fazer vídeo mostrando para vocês passa a cinta e só que para colocar a bobina ali tem que abrir o teto porque vem na plataforma eles carregam através da plataforma do guincho gigantesco então entra por cima assim eu tenho que fazer o procedimento de abertura do teto do saide puxa todo o teto para frente e depois retorna ele ao ponto inicial fechando fechando as portas também tem o o empecilho né dos imigrantes dos dos refugiados imigrantes ilegais que é vem através da 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 França um portal um portal para entrar na Inglaterra porque chegando na Inglaterra eles tem total apoio do governo inglês só que eu não sou contra porque são pessoas são pessoas sofridas que muitas das vezes estão correndo da má qualidade de vida da péssima qualidade de vida que tem pessoal da Síria pessoal que morre assim do nada né por causa de guerras e conflitos né então não 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 critico eles por isso né porque eles estão correndo atrás da sobrevivência são são pessoas sofridas são coitados só que eles esquecem que do outro lado da ponta tem um caminhoneiro que está ali na frente e ele que vai arcar com todas as consequências se acontecer de a imigração na Inglaterra pegar o cidadão dentro da carreta escondido lá atrás o caminhoneiro não está sabendo caminhoneiro nenhum transporta refugiado sabendo não agora mesmo antes de iniciar o vídeo aqui com vocês eu fui lá atrás abri o cider tirei o lacre que a gente tem que passar um lacre tirei o lacre entrei lá na carga subi em cima da carga olhei entre todos os vão porque para poder verificar se a noite não entrou ninguém porque em qualquer parte principalmente aqui na Adessa eles ficam muito aqui nessa região então o cara para ali para dormir e esquece de fazer a vistoria antes de voltar para a estrada aí o cara já entrou ficou ali incomodado a hora que ele chega lá em Calé ele vai passar pela imigração ele é surpreendido vai passar no scanner vai detectar lá um coraçãozinho batendo lá atrás aí complicou a vida do cidadão entendeu do motorista tem toda essa dificuldade né a o cider aqui dá muito trabalho olha isso da frente aí é um cider a parte superior ela é removível ela vai para frente e então dá mais possibilidade de trabalhar com mais coisas transportar mais produtos se ela fosse fixa como o cider que eu trabalhei no Brasil transportava cerveja se ela fosse fixa não daria para carregar as bobinas que é um frete bom entendeu eu acredito que no Brasil tenha também mas são empresas mais especializadas em determinados produtos eu não sei só trabalhei com cider no Brasil uma vez que foi na cerveja tem que ter a cabeça no lugar e saber o que faz saber e conhecer os seus limites e para quem estava com saudade o Zé Ruela se encontra aqui comigo também sempre me acompanhando já foi atualizado está todo animadão mais uma fase aí o Zé Ruela para quem não conhece o Zé Ruela os amigos antigos aí do canal conhecem o Zé Ruela é o meu amigo GPS ele que me que me socorre aqui e também de vez em quando me joga em umas furadas mas 90% dos casos é ele que resolve o problema grande abraço aí para você que chegou no canal depois que eu fui ao Brasil não tivemos ainda a oportunidade de de mandar um abraço especial para você que é novato aqui em breve estaremos fazendo lives muita coisa legal sorteios aqui no canal também estou prometendo desde o ano passado mas estou esperando a lista a lista do Vida Imigrante atingir um determinado número de inscritos para que todos tenham a possibilidade de ganhar aí alguns alguns prêmios são são souvenirs bonés chaveiros coisa simples somente para marcar a presença aí de todos farei vários sorteios aqui e então se você ainda não deixou o seu nome lá na lista de e-mails do Vida Imigrante não perca a oportunidade só acessar aí o link logo na descrição do vídeo muita gente deixa o e-mail aqui nos comentários não pessoal não adianta não pode deixar o e-mail no comentário primeiro que você vai encher a sua caixa de entrada do e-mail de propagandas aí do pessoal que vai pegar o seu e-mail deixa o seu e-mail lá na lista de e-mails na descrição que vai estar logo abaixo aí na descrição do vídeo é só clicar aí na descrição o primeiro e-mail primeiro link que aparecer em azul você clica nele eu que criei esse link não se preocupe não tem vírus não é captura de vírus não é nada foi eu que criei é um e-mail é um link do próprio Google então você vai clicar nele vai entrar lá na página vai deixar seu nome e seu e-mail de contato aí eu farei o sorteio por essa por essa lista vamos que vamos obras como sempre e prestem atenção que está cheio de obras mas não se está vendo muita gente trabalhando por quê? porque eles fazem obras à noite reformas em pista já disse várias vezes aqui no canal reforma em pista é feito à noite não se faz reforma em pista durante o dia somente quando não tem jeito quando vai fazer a terraplanagem aí tudo bem agora recapiamento algumas reformas pintura isso você faz à noite para não interromper o trânsito então prestem atenção DENIT aí no Brasil aprenda a trabalhar aí com os europeus na estrutura da estrada primeiro aprendam a fazer asfalto dizem que agora melhorou bastante mas antigamente era só uma casquinha que eles colocavam uma casquinha de ovo estamos passando pela cidade de Turs congestionamento pela manhã normal toda cidade carrinho já quebrado aqui qualquer esbarrãozinho que tem na estrada causa congestionamento já passamos aqui em várias outras outras vezes estávamos a trabalho como sempre né pessoal de passagem né porque não tenho a vida de magnata ficar só viajando só passeando essa noite parou do lado do meu caminhão um senhor com um motorhome motorhome lindo é um micro-ônibus micro-ônibus mas assim de fábrica né original uma coisa assim tecnológica fora do sério fora do sério ali é uma casa né chega a ser mais confortável que muitas casas aí porque pela parte de fora que eu vi o cara tinha tudo ali tinha internet tinha olha aí o carrinho da polícia ele tinha ali várias ferramentas que uma casa normal tem a a lateral do motorhome era ela abria né ela se ele se tem um nome tem um nome eu esqueci a lateral ela ele aciona lá e ela abre esse alarga né fica mais largo fica mais espaçoso lá dentro mas um espetáculo de motorhome deu vontade de pedir pra poder mostrar aqui pra vocês mas eu fiquei sem graça e primeiro também que ele não ia entender nada com certeza não falava português e nem espanhol devia ser eu acho que eu não vi não prestei atenção na placa mas devia ser italiano ou talvez até francês mesmo eles gostam muito de motorhome pessoal que tem condição tem bala na agulha já está aposentado já está tranquilo né vivendo a vida mesmo como merece eles vão pra estrada chegam a vender suas próprias casas né porque ali já tem a família criada os filhos já criados cada um já vivendo sua vida independente então quem me falou isso foi o Carlos meu amigo que é francês francês metido a português ah senhor Carlos agora você tem um concorrente a Carlos trabalhando com frankstein você é um frankstein você é um pedaço francês pedaço português morre pelo Brasil esse é o Carlos senhor frankstein então então o Carlos me disse que tem franceses que chegam a vender a própria casa pra poder comprar um motorhome super equipado e vão viver a vida é assim que se vive né cada dia você está num lugar diferente cada semana ou cada mês aqui na Europa tem uma estrutura muito boa pro pessoal que é adepto ao motorhome diferente do Brasil que o pessoal é assaltado não tem estrutura na cidade pra poder atender as necessidades do veículo né porque você tem que ter aí as áreas de estacionamento as áreas de parque com estrutura com rede de esgoto né pra fazer a limpeza dos banheiros do motorhome né abastecimento água combustível combustível tudo bem nos postos mas tem que ter essa estrutura básica aí o cara não pode chegar com o motorhome parar na beira da estrada e jogar ali os dejetos do banheiro não pode né então aqui eles tem essa estrutura você chega em toda bomba de combustível na maioria tem a área exclusiva pra motorhome o cara já chega ali e para se ele quiser lavar o motorhome ele lava abastece com água potável água de banheiro faz tudo ali num determinado local aí assim ajuda né e é um estilo de vida assim fora de série porque não tem rotina e principalmente hoje tem muitos jovens aí principalmente aqui na Europa que está vivendo assim porque com a internet tem a flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar vamos ver no futuro o que vai acontecer comigo com minha esposa vamos ver o que vai dar mas a gente tem uma tendência em ir pra estrada vamos ver o que vai acontecer no futuro como diz o futuro a Deus pertence né continuamos na 10 aqui na frente nós vamos sair pra pra pegar a nacional 10 aqui a frente vamos sair aqui na saída 18 no sentido chartres e vamos pegar a nacional 10 essa saída está logo após Turs saída 18 é uma nacional a 10 é uma autopista aqui a gente já vai passar pela cancela a cancela dos a via livre está fechada eu gosto muito de andar aqui por essas nacionais aqui na França apesar delas serem estreitas elas tem um charme porque você passa dentro de muita cidadezinha né se você trabalha numa empresa que não te faz tanta pressão claro que toda empresa tem que ter uma pressão né você tem que chegar você tem que resolver o problema o serviço que é de transporte de cargas então quanto mais rápido você fizer a entrega melhor pra você e pra empresa né mas quando você está numa empresa que não te pressiona tanto como outras aí que eu trabalhei que te obrigava até passar dentro de cidade com um caminhão frigorífico que não pode passar carro caminhão pequeno você tinha que passar com uma carreta era a ordem da empresa então o negócio fica complicado né a empresa te orienta a fazer a coisa errada agora aqui não você pega um trecho desse olha só que maravilha lugar lindo tem as áreas tudo bem que não tem a estrutura que tem na autopista mas tem os lugares pra você parar se precisar tem o charme do interior que é indiscutível né e até o ar é diferente a paisagem é indiscutível né eu gosto muito de passar por aqui você tem horário você tá dentro do horário não tem correria é perfeito à noite você não tem trânsito nenhum você roda sozinho elas são mais estreitas né mas com cuidado com a direção defensiva sempre na frente não tem a possibilidade de acontecer algo é menor é até menor do que na autopista que na autopista você está mais relaxado né tá relaxadão e acaba passando alguma coisa batida aqui você tem que ficar muito ligado na velocidade nos radares levei muita multa nas nacionais por causa da empresa não por minha causa por causa da empresa que queria que corresse que chegasse que tinha que chegar e aí a gente sai varando tudo né só que como eles é não estão nem aí para para o motorista para o ser humano que está atrás do volante da pecinha que está atrás do volante você leva as multas por causa deles e no final você que paga as multas é incrível né cara é incrível então não adianta não adianta quando você for trabalhar em alguma empresa procure se informar peça referência ao pessoal que já está no trecho se mais da metade das pessoas se 20% das pessoas falarem que a empresa não presta não vai não porque não presta não vai não porque não presta tudo bem que sempre vai ter aquele porco spin que está numa empresa boa e fala que ela não presta para a pessoa não ir não ter concorrência é a cabecinha cada um com a sua evolução você pega uma empresa dessa que quer só que você roda quer que você acelera numa nacional quer que você anda em alta velocidade passa dentro de cidade que não pode passar uma caminhonete eles querem que você passe alguma carreta então fique ligado fique ligado porque você vai pegar vai pegar rocha como se diz é meio complicado o negócio olha só que estrada bonita isso aqui não tem preço não é verde de um lado verde do outro começando a cair uma chuvinha e quando você trabalha sem tanta pressão o serviço rende mais eu não eu não sei porque que essas pessoas esses empresários que trabalham pressionando o cara a pessoa o funcionário em geral eu não sei o que passa na cabeça dos caras porque é psicológico são seres humanos se tem alguma coisa fragilando a sua cabeça você não consegue fazer nada por exemplo você está trabalhando com dor de cabeça você não consegue fazer nada agora quando você trabalha com a saúde perfeita não tem dor de cabeça não tem dor de dente não tem nada você trabalha muito melhor então a pressão é a mesma coisa você tem um horário para cumprir você não vai parar no meio de uma estrada dessa aqui para fazer hora com a empresa o cara tem que ser muito ordinário para fazer isso ontem essa é a minha primeira viagem como eu já disse e eu cheguei sábado hoje é hoje é terça-feira eu cheguei sábado na Espanha cheguei zerado de tudo não tinha alimentos não tinha comida não tinha nada então o que eu fiz no no domingo o André que é o um dos dirigentes da empresa filho do dono ele me pegou lá na na garagem e fomos até o centro da cidade mas não tinha nada aberto só tinha umas mercearias abertas então eu comprei alguma coisa só para não ficar sem nada e ontem segunda-feira agora vindo nessa viagem eu passei em Bordeaux numa rede de supermercado e fiz as minhas compras de supermercado então eu atrasei um pouco e já era para eu estar aí alguns bons quilômetros aí pela frente mas expliquei para ele ele também entendeu não tem como né se trabalhar sem comida agora para frente minha dispensa aqui já está já está cheia então vou trabalhar tranquilo posso ficar em qualquer lugar eu tendo água é assim eu até falei isso com o senhor João que é o dono da empresa é eu tendo água e comida no caminhão e água para tomar banho eu fico em qualquer buraco eu fico em qualquer lugar agora sem comida é complicado né até sem internet eu fico até sem internet eu fico já passamos muito aqui a noite vocês que me seguem aí há mais tempo as noitadas boas aqui nesse trecho na época do frigorífico e daqui saíram também boas multas ai ai não é brinquedo não meu amigo não é não olha aí tem espaço para parar radar 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 antes do radar sempre tem a placa o Zé Ruela também me informa então pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado é apenas o primeiro da nossa segunda saga aqui pela Europa contarei sempre com a sua presença aqui no canal já divulguei para os amigos que o canal já voltou as suas transmissões normais e a gente vai se falando aí pelo trecho tá qualquer novidade vai ter vai ter muitas oportunidades aqui no canal para você que está aqui na Europa já legalizado que é motorista não sabe o que faz com essa pandemia entendeu então fique ligado aí em breve vou estar soltando aí algumas informações que poderá que poderá ajudar aí muita gente grande abraço a todos fico com Deus prazer ter falado com você você que está aí do outro lado sentado estava esperando a volta e vamos que vamos valeu valeu Tchau.